Aparadinha rápida, por favor. Letra A, qual era a expressão da letra A do 87? 3x sobre 7. E ele pediu para o x valer quanto? Então eu vou pegar a letra x e no lugar dela coloco menos 4. Agora é ter calma. 3x menos 4, menos 12. Menos 2 sobre 7. Menos 12, menos 2. Menos 14 sobre 7. Menos com mais é menos. 14 por 7. Era uma conta simples, pessoal. E detalhe, era uma conta rápida. A galera que fica horas para fazer uma conta dessa, tem alguma coisa errada acontecendo. Pede ajuda que a gente consegue resolver. Se tu não pedir ajuda, só no final do ano o teu pai vai perceber que está se reprovado e não vai mais ter como te salvar. Se tu pedir ajuda para a coordenação agora, eu te salvo. Se não, não. Está claro isso? E não precisa falar para ninguém. Um dia tu vai lá e fala para o irmão. Vai lá, olha, olha, não está com isso. Aí tu pode chorar lá dentro. Aí não tem problema. Beleza? Fala a verdade, abre o teu coração. A Ana às vezes chega a marcar aula de assistência extra à tarde. À tarde não, de manhã. Aí o cara vem de manhã no colégio, a gente resolve o problema. Mas tem que haver esse contato com a coordenação. Tem que confessar que tu está com muita dificuldade e que eu não posso perceber isso. Eu aviso. Claro que tu avisou. A Ana, falando de tal, está sem condição. Aí ela vai, liga para casa, avisa. Mas tu tem que tomar a tua atitude. Quando tu vai avisar que está com problema, né? É muito mais fácil resolver. Como é que era a letra B, galerinha? X ao quadrado mais 3x menos 4. É isso? E quanto é o x? É, todas elas o x é menos 4. Então, espera aí. Menos 4 ao quadrado mais 3 vezes menos 4. E é uma conta simples, pessoal. Quanto é menos 4 vezes menos 4? Mais 16. Parabéns, mais 16. E quanto é mais 3 vezes menos 4? Menos 2. Está bonito. Menos 12. Menos 4. 16 menos 12? 4. 4 menos 4? 0. Beleza. Deu 0. Sem problema. Qual era a letra C, galera? Era x ao cubo menos 2x mais 3. Ah, meu Deus. X ao cubo. Ferrou. Bota o menos 4 no lugar do x. Bem bonitinho. Sem medo de ser feliz. Observem que eu não fiz conta nenhuma. Tenha humildade na hora de fazer menos 4 ao cubo. O que é menos 4 ao cubo? Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Primeiro faz a regra de sinal. Menos com menos? Mais. Mais com menos? Menos. 4 vezes 4? 16. 16 vezes 4? 64. E não precisava ter efeito de cabeça. 16 vezes 4. Pode fazer no rascunho. Ficou menos 64. Menos com menos? Mais. 2 vezes 4? 8. Mais 3. 8 mais 3? 12. 11. Menos 64 mais 11? 53. Menos 53. Show de bola. Letra D. Quem já fez a letra D? Pesa. Como é que é? Menos X. Menos X. Sobre 3. Sobre 3. Mais 2X. 2X sobre 4? Mais 1 sobre 2. Mais 1 sobre 2. E tem cheiro de fração isso aí, né? Que bom que a gente acabou de revisar. Tira. 3. 3. Beleza. Como eu escuto, são vários. Não é 1 ou 2, não. São vários que já sabem disso. Ótimo sinal. Tu acredita que eu tenho aluno do terceirão que não sabe isso? Lavo minhas mãos, né? Esse cara não vai passar no vestibular. Pode fazer o energia, pode fazer o cursinho que ele quiser. Como é que o cara vai se curar em um ano de todo mal, né? Um ano é pouco pra se curar de todo mal. Vamos ver. Ai, ai, ai. Eu vi uma galera chamando a minha atenção pra isso, ó. Professor, é isso mesmo? É, é isso mesmo. Sobre 3, mais duas vezes? 2 vezes com menos 4. Menos 4 sobre 4, mais 3. 1 sobre 2. Menos com menos? Mais. 4 terços, mais com menos? Menos. Menos. 2 vezes 4? 8. 8 quartos, mais 1 sobre 2. Chegou a hora. Claro que assim, o cara que quer fugir do MMC, ele poderia fazer a divisão, fazer a divisão, fazer a divisão e operar tudo com vírgula. Não é isso? Só que é importante tu dominar as frações o quanto antes. Então vamos lá. Tira o MMC entre 3, 4 e 2. 2 entre os denominadores. Vamos ver se é isso mesmo? Divide por 2. Divide por 2 de novo. E agora divide por 3. Quando todos os números ficaram iguais a 1, tu multiplica esses pra achar o MMC. 2 vezes 2? 4 vezes 3? Muito obrigado, o colega estava certo. Agora que tu tirou o MMC, é só fazer a rebrinha. Divide pelo de baixo. Eu vi alunos colocando 3 frações, todas elas sobre 12. Também está correto. Se tu quiser fazer 3 frações separadas, não tem problema. Eu gosto de fazer uma só. 12 dividido por 3? 4. 4 vezes 4? 16. Menos. Por que menos, professor? Por causa da gloria? Menos. 12 dividido por 4? 3. 3 vezes 8? 24. Está bonito. Mais. Está onde mais, professor? Ali, Carol? Mais. Bota mais. 12 por 2? 6. 6 vezes 1? 6. 6. Pronto. Deixa eu apagar o meu rascunho aqui que está gravado. Está gravado o meu rascunho. 16 menos... Não! Não, não. 16 menos 24? Menos 8. Menos 8 mais 6? Menos 2, 12 avos. Dá para deixar mais bonito? Sim. Dá para simplificar. Simplificar por 2. Vai ficar menos 1? 6. 6. Claro que se o cara chegou a 2, 12 avos, eu estou super feliz, né? Pessoal, eu tinha que ver se paga ali no mês 2, então vamos lá, puxar. Ali. Aqui, né? Aqui, né? Aqui, dividir-se deu 2. É isso? Menos 2. Sem problema, sem problema. É. É. Galera, é só um pouquinho... Desculpa. Ou você pode falar aqui. Eu sou um índice, esse com o 6, para o mais fácil. Aqui, esse com esse. Já deu 22. Perfeito, sem problema. Menos 24, vai chegar na mesma resposta. Só tem um detalhe. A 88, eu só vou dar algumas dicas, então, porque como não deu para fazer a 88, ela acabou ficando de tarefa também. Só deixa eu dar algumas dicas para o 88. Ele dá uma figura como essa aqui, mais ou menos, né, pessoal? Aliás, aqui é x, né? Aqui é 3, 3, 3, 3 e x mais 6. Primeiro, o que é aquele índice? A soma de todos os lados. A soma de todos os lados. Aí tu vai somar sem medo de ser feliz. x mais 6, mais 3, mais 3, mais x, mais x, mais x, mais 3, mais 3. Só ter paciência. Mas o melhor, como é que se calcula a área? O certo é tu imaginar um quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado de lá no x? x vezes x vai dar x ao quadrado. Essa é a área do quadrado. Que tu vai ter que somar com a área do retângulo. Para calcular a área de um retângulo, é base... Vezes a altura. É esse número, x mais 6, entre parênteses, vezes... 3. 3. E aí é só somar no x ao quadrado. Aí depois, se tu quiser fazer um chumeirinho para deixar mais bonitinho, fica à vontade. Beleza? Está dada a dica. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Olha essa tarefa aí, eu vou passar olhando cada maldita conta, hein? Ai, ai, ai.